Agora, vamos falar de coisa boa, de oportunidades, de economia pra você. Isso mesmo que tá reformando ou construindo, direto com o Totó, lá na Todimo. E Totó, hein? Coisa boa, pode procurar o pessoal da Todimo, porque aí sai negócio sim. Muito bom dia. Bom dia, Israel. E coisa boa de primeira. Amanhã é feriado, né? E feriado é dia de Todimo. Isso mesmo, a Todimo vai estar aberta amanhã até as seis da tarde. Quem vai confirmar tudo isso aqui pra gente? O novo gerentão aqui, Alexandre. Como é que tá, Alexandre? Tudo bem, Totó. Bom dia. Bom dia, população treslagoense. Matou a charada. Amanhã é feriadão, dia de aproveitar a oferta na Todimo. Então vem pra cá que você vai aproveitar toda essa loja linda, recheada de oferta. E vem pra cá aproveitar as condições da Todimo aí. Vem cá, o que que tem de oferta especial pra amanhã? Olha só, tem porcelanato de grandes formatos a partir de R$ 79,90, né? É preço de oportunidade mesmo. Temos também piso cerâmico a partir de R$ 26,50. Pode escolher, você vai ter condição especial também pra pagamento, né? Olha só, produto de oportunidade, tinta Sherwilhas, de R$ 429,00 por R$ 299,00. É saudão, tá? Tá com 30% de desconto. Vem pra cá que você vai conseguir aproveitar bem as suas condições de obra, né? As suas propostas de projeto e também a sua economia no bolso. Vem cá, tem cartão na Todimo, né? Cartão Todimo, é novidade. Cartão Todimo possibilita parcelamento em até 10 vezes sem juros, né? Ou até 36 vezes com parcela fixa com taxa de R$ 1,99. É a menor do mercado, não tem pra ninguém. Só a Todimo tem. Legal, e pra fazer é facinho também, né? É só vir aqui, né? Facinho, faz da hora. Aprovação imediata, você já pode aproveitar a compra. Antes de chegar o seu cartão físico, você já faz a sua primeira compra na hora e sem burocracia. Maravilha. E a Todimo é muito fácil, gente. Além de ser muito fácil, você vir até aqui, porque é bem no centro da cidade, também tem estacionamento próprio, né? Tem livros de chuva, coisa que não tá caindo, né? Mas fica mais tranquilo, né? É, se cair a chuva, tá protegido, né, doutor? Entendeu? Então, a gente costuma dizer aí que a gente tá bem amparado, né? Estacionamento coberto aqui no anexo da loja, né? Então, pode chegar, fica tranquilo. Deixa seu carro bem seguro, bem protegido e entra e aproveita as ofertas da Todimo. O endereço aqui é Avenida Capitão Linto Mancini, número 311, centro. Tá muito bem localizado e a gente tá de portas abertas aí pra atender aí e pra receber a população três-lagoense. Feriadão, então, tem Todimo. Até às seis da tarde amanhã. Feriadão é dia de oportunidade, né? Então, vem pra Todimo que você vai aproveitar bem aqui. Maravilha, o convite tá feito, hein? Amanhã aproveita já, você pega a família toda e vem fazer o programa aqui, na Todimo. Economizar de montão na sua reforma, na sua construção, na sua decoração. Vem pra Todimo. Tchau.